Mesma quebrada que a minha, com essa carinha de playboy aí, rapaz, vai se fuder, ó. Mesma quebrada. Burguês safado. Ah, veio o... Meu chocolatinho ali embaixo? Vou de novo. É, tem um estoque de chocolate. Eu não falei chocolate, eu sou otário. Falei sorvete, ô, babaca. Que hora aí, né? Quer zoar? Então zoa direito, seu ignorante. Seu ignorante. Pra comprar esse chocolate aí. Mas aqui é cidade grande, né, fi? Nós é caipira, nós é capina aqui pra ganhar dinheiro. Fazendeiro. É. Ah, não, essa tribo não ganha dinheiro, não é problema meu, véi. Ah, ganha dinheiro, né? Tá bom, tá bom, desumilde. Só por... Foi desumilde pra caralho. Olha o Twitter, não vou olhar não, mano. Só o que você falou, não vou olhar também não, desumilde. E aí, eu vou xingar muito no Twitter. Já viu esse meme? Não, não. Meu, é muito bom, olha. Old. My old? Bravo, mas é engraçado. Nunca vi, véi. Como é que é? Fala aí. Cara, tu não tá perdendo nada, mas é engraçado. Eu acho que eu sei como é que é, né, mano? Pelo amor de Deus, que bagulho idiota. Tá, é bem cheio das graças, né? Ah, você que é burro mesmo aí, ó. Fala pro seu pajé amanhã estudar ironia com você, por favor. Ué, como é que eu vou saber isso aí? Então, você fala pro seu pajé estudar com você, ele deve saber. É um cara experiente. Beleza. Quantos anos tem o pajé da tribo? 80. Porra, é bem experiente. Cada bola. Caralho, o cara é um ancião, mano. Tá bom então, né, véi? Esse aí, eu quero ver os caras na escola aqui, ó. Limpei tudo. Beleza, daqui nós. Sei lá, ó, pode me chamar só mesmo aqui, ó, bravo. Ninguém me morre aqui, ó. Sai, fico. Ué, escola vai muita gente. Que eu limpei tudo. Do tio lixo do caralho essa escola aí. Na moral, se quiser me chamar pra um time aí, ó. Calma aí, ó, limpei a escola sozinho no squad, hein. Os índios. Caralho, é foda, né, mano? O quê? Ai, bicho. Pô, fala que é ruim a escola, né? Tá bom. Nossa, fala que... Tá bom, meu índiozinho. Fica quieto agora, caralho. Deixa eu falar, deixa eu ser feliz. Porra, índiozinho chato esse, hein? Ignorante. Eu sou ignorante, mas eu sou esperto. Esperto é com X ou com CH, mano? É com CC, tira. Beleza. Aqui eu aprendi assim. Na tribo. Viu, mano? O cara é burro ao ponto de... Meu Deus. O que é isso? Ah, não, mano. Alguém dá time hoje nesse adulto aí, por favor, mano. Nossa senhora, não aguento ouvir a voz dele. Voz, né? A voz... Onde? Caralho, faltou só entrar no X-Videos agora, hein, Dom. Só isso, só. Ah, tá, poxa. Eu só sei... Faz um... Meu Deus, hein? A gente tinha uma arma aí. Com teu dúvidas... Em segredo... Mas agora... Eu... Eu me amarro... Eu me adoro... Que bom, cara. Eu me amo... Chama a Thaísa... Chama a Thaísa... Ah, quadradinho de oito... O que aconteceu com essas mina, velho? Será que já tá tudo grávida já? Não, mas uma delas ficou grávida mesmo, caralho. Ah, tá. Pensei que era... Será que as outras já engravidaram também? Vou falar que eu achei um colete de treino em uma casinha meia boca aqui. Um, dois, três... Indiozinhos. Quatro, cinco, seis indiozinhos. É assim que vocês aprenderam a cantar aí na sua tribo? Ah, bem assim. Você sabe contar até que número, mano? Cara, eu... Eu fico mais ou menos ali entre os sete e oito. Ah, boa. Evoluído, hein? Ficou um pouco na dúvida ali, mas eu tô aprendendo ali pra frente e tá... O Driss tá na partida aí, ó. Como que você sabe? Acabou de matar um cara? Boa. Esperto. Vamos matar ele, velho. Vamos matar ele e ganhar em cima dele. Espero que ele esteja no squad com o Patif. Porque daí dá mais graça. Vai dar gosto. É, pode parar. Vamos dar gosto, mano. Fala aí, galera. Onde que eles estão? Fala aí que a gente vai lá buscar eles. Mentira, vou nada. A gente caiu em ranking desses dias. Sério? No mesmo time ou contra? Contra o Patif, o Estério, o Iona. Ganharam? E o Geiré. Ganharam. Quem é que eu vi na tua live esses dias, Vini? Foi o... E tu falou que era a Lipe. Falou o que tava. Tu disse o Patif. Iona? Não. Geiré? Drizzy? Não. Não. Ué, falou só isso? Só acabou. Ah, o Estério. Estério, Estério, Estério. Estério tava na minha live? Estava esses dias. Ontem, eu acho. Ontem ele tava. Não lembro, não, mano. Eu até falo... Alguém quer uma X4? Eu, eu. Mas ele tava fazendo o quê? Ele tava falando na live ou ele tava... Falou, ele falou na live. Caralho, viado. Nem vi, mano. Tem certeza que ele falou na live? Falou, pô. Eu vi, velho. Eu tava assistindo. Eu tava jogando o quê? Ah, tava jogando o Pubberson Codidi. Isso. Tava jogando aquela... Que cês ganharam até. É verdade. É aquela que cê ganhou. Ele falou daí. Não é o que ele falou, mas ele falou. Caralho, juro que eu nem vi, mano. Ah, tá bem quando eu tô no final ali. Eu nem presto atenção, mano. Faltou um pouco na falência de 762. Se alguém puder me preocupar... Não. 762, não. Tem que se comer. Não, também. Também. Meu Danilo, meu Danilo. Acabei de lutar aqui. Danilo, esse silenciador aí... Achou uma mira até agora. Quer a mira? Quer a mira? Eu tenho quatro... E esse silenciador aí? Boa, eu não lute. Ah, ah, ah? Esse silenciador aí. Tá sobrando também, não? Ah, não, não. Dá esse silenciador pra mim agora. Agora! Agora! Vou contar até três. Um... Dois... Trocou, hein? Dá o nariz, dá o nariz. Trocou. E aí, seguridade? Eu nem tá lutando junto. Não, vi. É assim que é time. Sai da... Porra, velho. Eu tava zoando o moleque aqui. Você também, ou... Só enche o saco, hein, ou... O pajé da tribo do... Do cabelo. E aí, a gente tá safe, hein, mano. Alguém quer com a T's? Alguém quer com a T's? Não, eu tenho aqui sobrando. Alguém vai querer? Não, né? Vou jogar fora, joguei. Alguém quer ligadura? Alguém quer ligadura? Tem uma aqui dentro, aqui. É laser. Caralho, mais uma com a T's, mano. Vou jogar lá fora também. A gente precisa deixar aquele spread ali, ó. Tamo safe. Tamo safe fácil. Safe fácil, ó. Você quer? Laser? Uhum. Vamos naquele spread ali, gente? Bora. Tem que aguardar 6 horas da manhã, eu tô assistindo live. Porra. Aí é God, hein, Wellington. Chegou cedo, Wellington. Ô, Giovanni, tá cedinho, mano. Cedinho mesmo. Acabei de começar a live. Não, sério mesmo. Chegou cedinho, mano. Ó, os caras pegaram o carro pra ir na frente, mano. Meu Deus. Se o Giovanni chegasse um minuto antes, pegava o que eu tô falando, agradecendo que tava começando a live. É, sim, sim. Ah, bom que ele chegou agora, né, mano. É mó chato até começar a chegar, agradecendo a live. Bom que ele chegou já na hora, legal. Na hora show de boi lá. Cabelo humilde, hein? Cê dá uma luteada do lado esquerdo e do lado direito, hein? Morou? Bora. Ó, aqui tem um capa 2, não sei se tem. Já tô, já tô de boas. Preciso só de um capa 3 e de um... Ah, não, tô falando pra você dar ou sou lixo? Não, esse eu falei que ia dar. Lixo. Aqui tem uma panela. Mas cê tá de cura aí, eu tenho 6 kits. Nossa, mano. Eu tenho um... Toma aqui um... Cara, mais uma 4x, velho. Tem um aí no meio do caminho. Caralho, mano. Mais uma 4x. Caralho, mano. Quanta mira. Quando a gente acha uma mira, a gente... Pelo amor de Deus. É, uma mira. Não. Eu tava assim. Cê já lutei os dois lá ou cê deixou pra mim um? Deixei pra ti do lado, ó. Mano, eu tô sem espaço pra kit já, velho. É, dropa uns fora, velho. Tem dois aqui em cima. Deixe tudo isso não, mano. A gente morre antes, relaxa. Vem. Confia. Não até confia, cabrão. Ah, não. Bigodudo chegou. Pelo amor de Deus. Aí... Aí eu vou fechar a live, hein, galera. Nossa, bigode. É o bigodão. Se eu ganhar chacinho, se comer e não quiser... Ah, tô aí. Fechou longe? Razovelmente. Se a gente fosse pra Jorjão, fi, era o cal, hein. A gente ia chegar lá, matar todo mundo, lutar suavão. Tem vida ainda lá, Lipe? Tem dois kits. A gente tá de sniper, mano? Eu. Tem uma 8x aqui pra você. Nossa, Deus do livre. Eu até fiquei até feliz agora. E muito... Ih, ó, tem um K2 aqui, hein. C.J. Mano, achei mais uma 4x aqui. Puta que merda, hein. Pô, queria achar um silenciador, mano. Que merda. Bora, vamo, bora. E 5x5 também. Pera aí, mano. Vou terminar de lutar esse prédio aqui. Qualquer coisa tem um carro aí atrás. Pega tu, Danielão. A gente vai adiantando um pouco que não tem lugar pra nós. Caralho, nem que eu quero jogar solo mesmo, né? Puta que pariu. Que isso, cara, já, mano. Tá. Ô, Lipe, se dropar esse silenciador na mina aí, ó. Humilde, hein. Ô, cabelo, vem pegar 8x aqui, mano. Na moral, eu não consigo, velho. Olha onde eu tô, bicho. Ah, velho. Segura um segundo aí. O que tu tem aí? Eu te dropo depois. O que que falta? Só não te dropo bala. É a bala que eu tô pegando, caralho. Alguém tem os negócios do FPS aí, mano? Caralho, Lipe, é mó desumido de dois silenciadores em uma em cada arma. Caralho, Lipe, você joga pro time, mano. Tamo junto. Joga pro time. Beleza. Caraquino, fodido. Dá um tiro o mapa inteiro, escuta. Não vai jogar mais também na minha live, hein. Já tô avisando. Não vai jogar mais. Não vai jogar mais. Tá desconvidado. Não dropa pra mim, não vai jogar também. Ah, que desculpa. Cara, não tenho nenhum... Nenhuma kikadral, velho. Nenhuma kikadral, velho. Eu quero kikadral longo, mano. Pelo amor de Deus. Não tenho kikadral nessa merda. Onde é que tem um carro? Vai lá pras outras casas lá, ó. Que eles já lutearam tudo, eu acho, mano. Sei lá. Não sei pra que ele parou, velho. Não quero malutear, mano. Tô cheio de vida já, mano. Aí eu não falei, não. Só quero kikadral, velho. Kikadral ampliado. Kikadral ampliado. Aê, Danilo. Aí sim. Vem na melhor casa, moleque. Viu? Falei pra você parar aqui que aqui era God? Caralho. Ampliado e silenciador, mano. Nunca critiquei, velho. Só eu. Diga que tô... Você tá no seu lugar, velho. Você tá no seu lugar. Exatamente no seu lugar. Não sei nada, mas beleza. Eu também não. Tô falando sozinho. Eu equivoquei em mim, então. Sorte. Tamo junto. Essa é a novinha. Você vai querer o 2x, mano? Caralho, eu tenho muito kit médico, velho. Eu vou dropar kit aqui, velho. Na moral. Vou dropar kit pra pegar bala, velho. Na moral, foda-se. Nossa, eu consegui... Caralho, eu peguei... Me... Tô feliz. Tô um único podido. Mas eu tô silencioso agora também. Porra, aí me fode também essa merda, né, mano? Ai, cacete. Pô, se alguém tiver um silenciador na sniper e não vai jogar, é não. Tem um carregador ampliado aqui. Alguém quer? Eu. Pega aqui, Danilo. Não consigo pegar. Aqui, mas... Não, tá embaixo. Do lado da escada, mano. Esse quer essa? Ah, que essa, querida? Esse cabrão. Do lado da escada, amor. Onde que é a escada? Peguei já. Ah, boa, bebê. Ô, meu bebê. Meu bebê. Danilo. Opa, fechou pra nós, hein? Tem uma almofada de cara aqui. Você quer também? Danilo. Eu peguei, eu peguei. Boa, agora sim, caralho. Carregador ampliado nas duas, vambora. Vamos juntar lá com os moleque. Três morreu fora da área do jogo. Ah, mano. Aí perdeu a graça, mano. Aí achei fácil, hein? Vocês nem gastaram minha bala nele, mano. Alguém tem bala de 5,5,6 sobrando, velho? Tem 40, 50 aqui. Porra, nem gastei bala no cara, velho. Queria matar ele. Ô, cabelo. Na moral, dropei a porra do 8x. Não sou escravo pra ficar carregando essa merda, não, mano. Vai se fuder. Que isso, hein? Ah, tá aí, ó. Pô, uma coisa tá perninha, velho. Dropo. Hã? Dropo tá perto. S.W. Ah, mas ali é embaçado de pegar. É, mas a gente tá bem. Tão com cura pra caralho. Tão com os bagulho tudo lotado até o talo aqui, mano. Não precisa... Meter a cara, eu acho, não, mano. Nossa, eu fui mó feliz. Tensou que dava pra pular aqui. Deixa eu ver se isso daqui tá. Tá, sim. Pega 5,5,6 aqui. Se eu fosse bem em cima daquela casa ali, vou dar umas... Obrigado. Cabelo, quer 5,5,6? Ah, eu quero, 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 quero. Dropa um pouquinho pra mim também. Pô, aqui nada pra ele não. Eu pedi primeiro. Cadê? Tera. Galera, se a gente pegar morro, mano, não adiantar lá. Pega aqui, ó. Tem morro tudo isso. Se esmorra aqui na nossa frente, ó. É safe, mano. Se a gente pegar ali... Do N? É, pra cá, ó. É que vai fechar mais ou menos por aqui, ó. Pô, gente, tem visão do drop aqui. Não, muito pouca, velho. Eu não tô vendo, mano. Tem uma árvore na frente muito ruim. Esse tiro aí é de lá, mano. A raiva que não é não. É um pouco mais pra direita. Não é assim mesmo. Porra, gastei 5 milhão no meu fone. Você acha que eu não vou saber de onde que é o tiro? Porra. Tão sentando as por aqui, então. Toma mais uma breja aqui, suavão. Ai, caramba, tá fechando. Ai, meu Deus, eu vou morrer. Porra, tamo longe, velho. Vamos empurrar de novo. Ah, merda. Vamos ter pra direita, né? Quer dizer, vamos ver onde vai fechar, né? Ele ficou no gás, quer dizer. Ai, meu Deus, o gás tá longe. Eu vou morrer. Socorro, time. Socorro, time. Me ajuda, me ajuda, me ajuda. Ai, meu Deus, eu vou morrer. Vou cair, vou cair. Ai, caralho, eu vou cair. Ai, caramba. Ai, tiro lá no drop, mano. Eu fui ver se dá pra pegar os caras de lá, mas não dá, não. Cabelo já ganhou uma aqui, ó. Lindamente, hein, Cabelo. Lembra? Lembro, porra. Inesquecível, são. Inesquecível, são. Ai, inesquecível, são. Ai, inesquecível, são. Ai, inesquecível, são. Quer dizer que não foi bonito? Mentiu. Que porra. Inesquecível, são. Cala a boca. Caralho, viado. É isso, acho que a gente não foi ponto de cabelo e falou, mano. Falei aqui, ó. Bad calm. Bad calm. Olá, olha o vermelho ali, velho. Bad calm, bad calm. Está equivocado. Melhor arma pra mim, mano. De sniper, eu gosto da WM24. E agora da mini também, que eu gosto pra caramba de jogar com ela. De arma normal, mano, eu jogo com qualquer porra, velho. M4, M16, Skara, K. Só não jogo de SKS, mano. SKS eu não jogo, não gosto. Car também não. Só se eu tiver de silenciador e 8x, aí eu jogo. Quem não, né? E alguém jogar pra ti, né? Porque... Nossa, eu vou desligar esse bagulho, que tá frio, hein? Já chegou o ar-condicionado aí, ô cabelo, ainda não? Já veio aqui, né? É? Chegou não, velho. Ah, se bem que nem tem como ligar o ar-condicionado aí na tribo, né? Acabou de jogar leque, tá ligado? Aqueles leques. Boa, aí sim. Evoluindo, querido. Tamo junto. É meio embaçado. Prefiro passar calor do que voar naquela vossa. Ó, carro aí, esse WW. Tá vindo na nossa direção? Não passou atrás do... Não, ó, tá vindo, tá vindo. Tá vindo? Tô ouvindo barulho. Aqui não, aqui ó. Aqui não fez... Pera, 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 ainda não, ainda não. Deu um tiro, dei um tiro. Derrubou dois. Tem mais dois só, né? Isso. A gente vai ter que ir pra cima, gente. Eles tão miado, velho. Aproveitar agora. Vamos. Tô me atirando, tô me atirando. É da esquerda, é da esquerda. Cabelo, vai pela esquerda aí, eu vou pela direita. Peraí. Meu danilão. Não vai tão solo assim não, meu amigo. Tá aqui na minha frente. Entendi. Matei. Matei. Tamo junto, caralho. Nossa, mas fizemos o favor, hein? Meu Deus, o cara tava ruim, queridos. Tava judiado, os garotos. Nossa senhora, o judiado é pouco, mano. Os caras tavam deploráveis. Aqui o cara tava de 1, picolé de 1 e capa 1, mano. Ó, tem bala de 5-5-6 aqui, viu? Não tenho espaço pra pegar. Deixa eu pegar um capa aí. Alguém tem colete? Algum dos caras tem mochila 3? Tem um monte de lute aqui, Vim. Nossa. É, estava judiado de cura. Aquilo, opa, 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 opa. Fui um bagulho interessante. O professor de AR aqui, ó. Pegaram. Quem é que pegou a moita? O professor de AR aqui, ó. Ninguém pegou a moita. Agora se fudeu, só porque você falou. Ah, tu pegou, velho. Ah, eu vacilo. Tem o professor de AR aqui, velho. Não, já tem. Nossa, balaço. Respeta um pouco. Tá no 195. Tô vendo ele, deitado ali? Ah. Olha que o outro tá vindo pra direita. Direita negativa ali, que tem negativa. Eles tão nas casas? Sentindo casa? Matei, matei. Fechou pra nós de novo, galera. Deu de cabeça brava, hein, garotinha. Sai, chacoalhou até. Cuidado do ruíno, hein, rapaziada. Ruíno é bad, hein. Bad pra caralho. Meu capa tá miado, velho. Ninguém tinha capa aí, não? Ah, se bem que os caras estavam tudo judiados, velho. Eu acho que nem compensa pro capa. Quem é esse teu? Velho, não tô vendo ninguém, velho. Tô, tipo, com uma puta visão daqui de cima. Beleza. Se você sabe, mas é moitinha, eu vou cobrar, Vini. Relaxa. BMW, drop aí. Velho, eu não... Tipo, eu a vi ele uma vez e eu não achava mais, velho. Tipo, eu não pegava o luxo com ele. Bosta. Ah, os caras pegaram só isso, mano. No drop, não tem sentido, velho. Deve ter, velho. Eu nem orei direito. Será que foi car, mano? Tem Mini 14, eu não tô podendo. Não, mas Mini 14 não é drop, eu acho. É, tem... Ou os caras não quiseram pegar. Ah, pode ser Rambo, né, mano. Verdade. Eu acho que o Rambo será que vem com essa moita aqui, mano? Não, mas vem... É aleatório, não tem nada a ver. Ah, eu achei que vinha com um... Não, não é um kit, não, mano. Ah, tá lá. Ih, é o drop lá no meio da ruína, mano. Será que o cara vai pegar? Ó, deixa eu mirar aqui. Não dá de dar assim. Fica marcando aí, velho. Se tiver, a gente já mata. Se não, a gente vai lá pra frente e... Vai ter que ir pra lá mesmo? Ó, a gente correndo, viu? Guys, cuida da esquerda aí, rapidão. Tô indo. Aquelas casas ali. Tô vendo, tô vendo. Relaxa. Marca aí o drop. Suave. Cuidado dessa lá aqui atrás também, né, gente? Aqui na Poseidão, aqui na Poseidão, não. Danilo tá marcando. Danilo, mas não fica parado, velho. Eu já te ensinei isso, mano. Fica se movimentando. Ó, correndo das casas lá, galera. Correndo das casas amarelas. Tô vendo, tô vendo. Dei uma. Atira, atira, gente. Não tô vendo mais, velho. Caralho, não tô vendo esse cara mais, velho. Morreu pro gás. Tá negativo do... Ah, já morreu, velho. Já morreu. Vou pegar a visão aqui, porque os amigos dele... Ó, mó galera morrendo pro gás, velho. Eu dropo lá, tá marcando, dropo? Não, não. Já saí, já. Nove. Nós e mais cinco. Jack, esse cara vai tá... Deve tá lá pra cidade alagada a água, mano. Verdade. Deve ser a gente e mais um squad. Ah, lá, lá. Achei, achei uma aqui, ó. Aqui embaixo. Na árvore, dois ou de cinco mil. Ó, na minha frente, na árvore, mano. Ó, tá correndo ali, ó. Deixa eu ver. Tá na árvore. Só tem um, mano. Só tem um. Eu vou abrir aqui. Ele tá correndo ali. Ele tá no meio da ruína. Ah, agora fodeu, mano. Entrando no meio da ruína. Aquele cara tá sozinho, mano. É o que sobrou dos squad dos outros. Ele tá safe, mano. Ele tá safe. Ó, aqui tem um negativo aqui na frente. Vamos pegar ele. É bom usar isso aqui. Ó, cidade d'água aí. Ó, direita, hein. Tira direita, tira direita. Direita? Aham. Sentindo a lagada lá. Ah, tô vendo dois correndo. É, 345. Nossa! Porra, que bala, bicho. Nossa, tomou. Meio. Ó, tá vindo na nossa direita aí, véi. Vai pegar a gente pela direita aí, galera. Guilherde. Tem um negativo ali na direita. Cuida o cara da ruína aí, véi. Ah, é verdade. Boa, boa, boa. Não, mas tem que ver esse cara da direita aqui também, rapaziada. Fechou o nóis, relaxa. Aí, ó. É nóis, porra. Vamos comer essa direita aqui, véi. Não, 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 não. Calma, vai de leve. Você tem um cara aqui. Ah, um conta quatro. Ah, mas e daí, mano? Às vezes um leva quatro. Ah, perdi bem como é isso. Perder por bobeira, mano. Ainda mais tem um cara na ruína ali na esquerda. Pode, tem mais um. Três. Quanto? Tem mais um. Então são mais três negros perdidos aí, solo, véi. Não, dois tá encontrado. Ruína. Não, sim. Mas são três negros solo, véi. Ah, solo, sim. Olha, ó. Fica vendo pela esquerda aí também, galera. Pra ver se ele não vai dar costas nosso aí, hein. O da esquerda. Vou dar uma bustada. O da direita tá na negativa nossa, mano. É óbvio. Alguém quer energético aí? Eu tenho 13 aqui. 13? Eu quero, eu quero. Tá de sacanagem. Deixa eu me bustar aqui e eu tiro o que tem. Cala, tá correndo lá, galera. Correndo lá na árvore. Ele tá safe, será? Não sei. Sai daí, cabelo. Na árvore ali, ó. Na esquerda. É, 330. Relaxa, relaxa. Tomando o capa. Tá de capa 1, o... Capa 3. 3, certeza? Aham, certeza. Absoluta. Deu um putazão na cara dele. Ó, tá se curando, vagabundo. Chacoalhoca, velho. Vai, gente. Vamos correr. Ó, o Daniel tá tomando, hein. É da frente aqui, ó. No morro da frente do N. Ó, a gente tem que construir aqui pra lá direita, velho. Não, me acertou. Cadê? Achou ele? É aqui na frente, ó. Jogou a granada. Ai, granada. Foi fora, foi fora. Relaxa. Tá na árvore, ó. Tá naquela árvore, aquele cara mesmo lá. Não, tem mais dois. Esse daqui não morreu direto, não. Tem mais um. Ó, lá na árvore, lá na árvore, lá da árvore. Boa. Boa. Vou tirar a negativa da esquerda, de certeza. Que negativa, velho? Caralho, cadê esse cara, mano? Esse daqui não morro, velho. Cadê o homem? Ele caiu. Não, ele não caiu direto, não. Ah, aqui, aqui. Meu Deus, aí não colocou o tiro. Mas o que esse cara tava fazendo ali, velho? Meu Deus do céu. Que cara louco, mano. Esse cara tá ruim.